É o programa de hoje? Ah não, é de ver ou é coisa? É o programa de hoje. Vocês, eu vou lá. Eu recomendo, não faibas. Eu vou lá para o que eu? Fala! Libera! Da terapia, da terapia! Como é isso? Gostou? Gostou? Gostou, gostou do meu pai e fica! Fui, eu bravo, o que você está aqui em Jintr? Vai, vem, 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 vai! Eu não sei se o sebrou não sei... Certo, é sucedido tudo em meia hora. Venha aqui. Por favor, isso é para acontecer o delirio. Gente, figue, mute e sordo-nude. Figue, mute e sordo-nude. Tudo aquilo que tem a prender, prendemos.